Luizinho agora em defesa do cidadão, habite-se faltando em hospital e ginásio com problema na educação. Aí é dose, né? Esse país precisa mudar, né? Vamos dar um reset, estamos começando de novo, mas é difícil esse processo. Boa tarde amigos da RIC TV Record, um bom almoço para todo mundo, excelente quarta-feira. O abraço de hoje vai para o meu amigo Renê Gonçalves, arquiteto dos bons, renomado arquiteto aqui de Floripa, sempre pronto para colaborar para construir uma Floripa melhor. Gente, sabemos que a Constituição obriga os governos a investir 25% da arrecadação em educação, correto? De uma certa forma sim, mas o que vemos na realidade, no dia a dia, professores mal pagos, escolas caindo aos pedaços, obras de ginásio e de esportes inacabadas, transporte escolar precário e assim vai, sabe? Mas onde estão esses 25% da educação? Ontem, atendendo a um pedido dos pais da escola básica Olga Andrade Borgo Novo, ali no bairro Bom Viver, em Biguassu, fomos ver a obra paralisada do ginásio de esportes. São seis anos, seis anos essa obra parada e ninguém faz nada. A escola, que é municipal, recebeu uma verba federal na época da presidente Dilma e a construtora começou e em seguida parou. Os alunos não têm local adequado para a prática da educação física. É uma piada de mau gosto, até porque, incrivelmente, os alunos são bons alunos na aula de Karatê, de Judô e estão indo para onde? Estão indo para São José, fazendo atividade esportiva, sendo aproveitado como profissional do Judô, lá em São José. É uma pena, que daí Biguassu perde. A escola tem uma área de terras enorme, mas o poder público não investe. Vamos à reportagem. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Estamos em Biguassu, na escola Olga Andrade Borgonovo. Vejam que a escola nem nome tem, mas o problema maior é a inexistência de um ginásio de esportes. O governo federal mandou uma verba e não terminou. Vem comigo, eu vou mostrar essa história aqui em Biguassu para você. Em 2013, o município de Biguassu recebeu uma verba federal para iniciar a construção de um ginásio de esportes. 130 mil reais, aproximadamente, foram destinados para a construção desse ginásio de esportes. A empreiteira até começou, mas, passados seis anos, o que ficou foi exatamente isso que está aí. Somente isso que é hoje o ginásio de esportes, que era da verba vinda do governo federal. E a escola ficou assim, com esse ginásio de esportes aqui que vocês estão vendo. Essa quadra é o único local que os alunos usam para a atividade da prática esportiva. Para nós não importa se é governo, estadual, federal, o que é. Nós queremos uma solução, o mais rápido possível. Porque acabou o ano e o ano que vem. Tem uma solução para nós o ano que vem? Está aqui, vocês estão vendo a situação. Então, quer dizer assim, será que cabe a eu, da PP, resolver, entendeu? Eu estou aqui para resolver os problemas do colégio, mas não o ginásio, isso e aquilo. É, fica ruim para as crianças, né? Porque quando eles dizem dia de chuva, não dá para fazer tudo lá dentro, trancado lá. E sabe como é que as criancinhas gostam de estar correndo para lá e para cá, né? Nós queremos só um ginásio, assim, cobertinho para eles brincar, só isso. Estamos no que era para ser o ginásio de esportes da escola Olga Bortonovo, aqui no Bom Viver, em Biguassu. Vejam que está tudo inacabado, né? O abandono de uma obra federal, né? Da época da presidente Dilma. E olha só, ninguém diz por que isso está assim. Ninguém se manifesta, ninguém diz, olha, vai continuar, não vai. Então, a comunidade de Bom Viver espera uma resposta do governo federal para resolver essa situação. Lógico, o governo atual não tem nada a ver com isso, mas a comunidade de Biguassu, aqui de Bom Viver, aguarda que se dê um resultado final para a construção desse ginásio de esportes. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Olha, e por nota, a Prefeitura de Biguassu disse que o início da obra deu-se através de um plano de ações articuladas em que o município firmou o termo de compromisso com o governo federal no valor de 509 mil reais. Deste valor, foi repassado à Prefeitura apenas 101 mil, em razão do qual o atraso de repassos à empresa contratada abandonou a obra em meados de 2015, lá em 2015. E em diante foram realizadas várias licitações a fim de contratar a nova empresa, todas desertas. Desertas, ele quer dizer que não apareceu ninguém para refazer a obra, né? Atualmente, representantes do Poder Legislativo estão em tratativas de obtenção de emendas parlamentares para a continuidade e finalização da construção daquele ginásio de esportes. Mas eu pergunto, seis anos vocês estão fazendo isso? Meu Deus, hein? Até porque o atual prefeito Ramon já era vista na época. E não deu tempo ainda de pintar pelo menos o nome da escola, prefeito. Pelo amor de Deus, eu vou lá e pintem, eu não sei escrever. Em duas horas eu vou lá e coloco lá, escola básica Olga Borconobo. É, brincadeira, né? E vocês sabem sobre aquele caso da autoescola de ontem? Lembram, né? Claro. Olha, gente, nosso objetivo aqui no Defesa do Cidadão é de solucionar os casos que nós apresentamos aqui. Por isso, quando nós conseguimos mediar uma solução, ficamos muito felizes porque as pessoas ficam contentes de um lado e satisfeitas de outro. O proprietário da autoescola São José fez contato conosco ontem, disse que irá pagar todas as pessoas lesadas, disse que já colocou à venda um imóvel que possui em Palhoça e vai chamar todos que têm recibo na mão para pagar ali e devolver o dinheiro. O problema é vender o imóvel, hein? Porque, por que não chamar uma outra escola, então, entregar o imóvel e dizer, ó, também está aqui o meu passivo, tira a carteira desse pessoal, problema resolvido. Agora, deveria ter tomado cuidado para não quebrar do jeito que quebrou. Vamos ouvir o áudio, então, do dono da autoescola São José. O que está falando? Eu sou o Júlio da autoescola São José. Eu não fugi, eu estou presente, eu entrei no zap com as pessoas, eu entrei no zap com eles que começaram a me ameaçar, que iam botar fogo na minha casa, que foram lá em casa, jogaram pedra no anel, quebraram o vidro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Luizinho, eu fugi de medo. Medo porque eu tenho uma família para zelar e eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada. Eu botei um imóvel para vender, Luizinho, para me acertar a parte de quem eu devo, quem tem recibo e não fez nada, eu vou pagar. Eu quero acertar com todo mundo, eu não quero ficar devendo. A empresa faliu. Infelizmente, a crise econômica, eu só peço desculpa para todo mundo e para você também. Obrigado por você me atender, Luizinho. Gente, então está aí a palavra do dono da autoescola, São José, vamos ver e vamos torcer para que ele venda esse imóvel e todo mundo tenha o seu dinheiro de volta, porque uma coisa é certa, quem foi lá fazer o curso para tirar a carteira de motorista não é para ficar andando por aí de boa. É para trabalhar, tem os aplicativos, eu acho que tem que ter um pouquinho de dó com relação a esse pessoal todo que nós mostramos ontem aqui, né, Polito, são trabalhadores, trabalhadoras e tomara que seja solucionado, o dono aí vai vender o imóvel e quem sabe devolve dinheiro rapidinho, né? Estamos na expectativa. Em defesa do cidadão, em busca de solução, reclamar adianta, viram?